Tirem as crianças da sala. Nesse vídeo sobre quadrinhos eróticos, eu vou falar de Giovannissima, da italiana Giovanna Cassotto. Uma HQ erótica repleta de ousadia e sedução em histórias recheadas de ironia e sensualidade. Saudações, aqui é Sandro do Neurose HQ e Giovannissima é um álbum com 10 histórias. Com exceção de uma delas, todas as histórias são histórias curtas, com alguma coisa em torno de umas 5 páginas. A história maior tem um roteiro um pouco mais elaborado, mas mantém o mesmo padrão das outras histórias. Todas as histórias são diretas e apresentam ali cenas cotidianas, ou não, dependendo aí do seu estilo de vida, cenas com casais, esposas, maridos, amantes. E que ali, em pouquíssimos quadros, viram cenas de puro sexo explícito. A esposa liga pro marido e fala que tem um problema no encanamento. Ele manda chamar um encanador e pronto, você já sabe pra onde rumou a história. A história, com o maior número de páginas, se chama Estresse. Onde uma assassina é contratada pela filha pra matar a própria mãe. E a assassina usa o sexo pra conseguir chegar em seus objetivos. Se você parar pra fazer uma análise rápida e superficial, você pode falar assim, Ah, Sandro, mas esses daí são roteiros muito parecidos com filmes pornôs de péssima qualidade. Mas não é assim, não. As histórias relatam fantasias de casais e de homens, mas principalmente de mulheres. A autora, Giovanna Cassotto, mostra o universo erótico pela visão das mulheres nessas histórias. Um ponto fortíssimo da HQ são os traços realistas que a Giovanna faz. E ela aproveita isso pra mostrar mulheres poderosas que tomam a iniciativa e tem o domínio sexual sobre seus parceiros. O site Minas Nerds fez uma excelente entrevista com ela, em que ela fala lá sobre seu trabalho e até outras cositas más. Vale a pena dar uma lida. Eu deixei o link aí embaixo na descrição. E qual que eu veria dito então? Olha, Giovannissima ainda pode ser encontrada à venda no site da Editora Veneta, que foi quem publicou a revista. Pra quem curte quadrinhos eróticos, é uma excelente pedida. E vale muito a pena conhecer os traços da Giovanna. Olha, um dos melhores desenhos que eu já vi ultimamente. E aí, você já leu a Giovannissima? Deixa aí embaixo sua opinião pra gente. Fala aí comigo se você curtiu o vídeo. Lasca um joinha aí embaixo. Se você caiu aqui no canal sem conhecer a gente, assina logo isso aqui. Um abração aí pra galera parceira nossa. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho